o salve rapaziada seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal estamos aqui hoje novamente com calc e dutch eu quero voltar essa pegada no calc e dutch rapaziada porque eu acho que é muito louco o bar bom marcos agora eu vou jogar que tá jogando meu irmão marcos é é você sabe que eu sou própria é essa gente falou na partida passada retrasada solita tem que me seguir aí você falou a mesma coisa é vai dar tudo certo conforme irmão agora eu de novo então seu irmão é ruim então o meu irmão é o meu irmão agora eu não julgar voz mudou não não nem reparei o bebê usa esse momento para praticar seremos mobilizados em breve eu vou tocar a bazuca na cara só que a bazuca não sei lá mano tem que ter isso tá louco as coisas inimigos sendo na área de olho no céu junto de boiola um o inimigo chegando a o inks como dano das as mãos o treinamento por hora de ver o que você acabou gente vai jogar sério na moralzinha me segue aí que eu sou o líder vai marcar aí cuzão agora em todo mundo aquela hora de jogar lá é o que tá aqui a gente vai conseguir ganhar aí e aí eu marquei porque eu tenho que ficar sempre campeão não vai ficar tranquilo não joga certo o royal sobreviva para o seu time poder se mobilizar em mim algo mais rápido amarelo 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 em casa quando chegou a coisa para não ver a gente corre para o mar eu acho que a gente vai ficar superando a torre eu acho que a gente vai ficar ali tá tá ligado eu tô precisando de foguetes eu peguei uma bazuquinha aqui tá fuzil de assalto aqui quem tiver praca já usa essa máquina não sei usar ela ativando mina de supressão verdadeira eu quero eu quero que eu vou entrar na caçada que eu quero que eu quero vai vir aqui pertinho da gente eu tenho medo não então bora não tenho medo não faquinho de remis que eu vou acertar uma que eu vou acertar uma vai pertinho Jogou a faca do jeito, só vi a faquinha voando Foi a Mauriçoquinha, ela passou ali no vão da janela Cola com nóis, Miguel, que aí cê ganha, cê ficar sozinho, seu menino Eu de lá Que isso, cara, para com essas coisas, família em frente, eu tô gravando E eu não tô nem zoando com essa cara, falando a verdade Eu sou pro pepa, cê não acredita lá Correu, haha Olha lá, mata o cara, agora eu peguei uma na minha filézinha Vai lá, só na maciota, só no passinho da lagartixa ambulante Tá onde, tá onde, tá onde? Não, deixa eu finalizar Vem, 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 vem Azul Solicitando, pãozinho Cadê um? Passa, 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 morro, morro, morro O cara tá voltando, mano Sua equipe tá na zona segura Rapaz, eu derrubei um em cinco, matei um Nossa, olha que palhaçada Em cima do morro tem um, vamos lá Marca, marca Cuidado, avante saindo da aula Não, não dá pra ver não Vamos lá Ai, tem esse budinho Vem cá, time Marca aí, Lula, que ele pode estar Tô vendo ele não, pô Tô Matando o inimigo Tetei um Ai, cara Sniper Tá marcado, louco Como que eu vou matar um vagabundo? Opa, ele vai perto Inimigo abatido Me salva aqui, cara Continua com a gente Tem outro Tá lá embaixo Fante inimigo do ar No morro, quero Indo pra lá, movimento inimigo Marcado Correu pro morro, ele Tá, tá marcado lá Ele vazou fora Vai esperar os caras referem Atenção Tem sinais de estações de dança São inimigas na sua área Ache elas e assegure a inteligência Antes que seja tarde Inimigo descendo na área De olho no céu Ali, correu Aqui, não correu não Tem um Eita aí Olha o outro caindo Ai, costa Indo pra lá Cácer inimigo Marcado Ah, nada a ver O cara tá na puta Que pariu Preciso de munição de baixo calibre Tão caindo aqui, gente Tão caindo aqui, gente Cuidado aí Cuidado aí Peguei, recuperei meus bagulho tudo Tem cara onde que fala pra sacar o direitinho Eu acho que eles vão pra algum lugar, mano Tô comendo Os inimigos estão na área Falou aqui, ó Do meu ouvido aqui, ó Vamos achar aquela casilinha, mano Não, não Fica tranquilo Inimigo descendo na aula Inimigo aí, mano Teste a linha, ó Ai, o gás Hum, tomei Baixo, tá embaixo, tá embaixo Dois, dois Vou caminhar Vou subir na escada Toma, não vem não, mano Não mata não Nossa Ai, vai, que dá Rapaz, eu dei tanto tiro Matei só três, foi Cai lá no Miguel Fica escondido aí, Miguel Meu Deus Miguel salvou nós Olha Hum, Miguel Cê é o cara, hein Gente boa, Miguelzinho Ai, tô tomando muito tiro Ai, meu Deus Os inimigos chamaram Ataque aéreo Como que ele não morreu, véi Não 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 Você perdeu sua chance Perdemos essa Mas voltaremos melhores Na próxima Não, vou Mais um Sei que você vai crescer Uma de nós Rapaziada, é o seguinte Vou finalizar esse vídeo por aqui, mano E cada dia eu vou soltar um pedacinho Um pouquinho de Call of Duty aí De noite Então todo dia de noite Vocês vêm aqui no canal Conferir um videozinho aí de Call of Duty Né, mano Já vou avisando Não sou bom Sou ruim Sou noob Mas tô aí à disposição Pra melhorar Fechou, rapaziada Deixa o seu like Se inscreva no canal Compartilha pra aquele amigo seu Que é noob do Call of Duty igual eu Qualquer coisa nós joga junto aí também Já vira uma zoeira toda Todo mundo Fechou? Valeu, rapaziada Todo junto Fui Fechou, rapaziada 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 Fechou, rapaziada